Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também. Que bom estar aqui hoje, né, para mais um vídeo. E assim, eu queria agradecer vocês, todo esse contato, todo esse carinho que vocês têm por mim, que eu tenho feito os vídeos, tenho feito lives, vocês têm gostado bastante, eu estou tendo um retorno muito bom, então eu só tenho que agradecer. Eu queria dizer, quem ainda não curtiu para deixar a curtida aí no vídeo, se não até o final deixa a curtidinha aí para a gente, né, que é tão importante, compartilhe também o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né, que é bom, é importante a gente ter você inscrito, porque sempre que você está inscrito e colocou ali a notificação, que é o sininho, com certeza ali você vai receber uma mensagem dizendo, olha, tem vídeo novo no canal, estou chegando aí com dicas, né, com algumas coisas que você pode utilizar em casa. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tônico que a gente utiliza para fazer com que o cabelo pare de cair, para ter um crescimento legal, para acabar ali com aquela oleosidade excessiva no cabelo. E é um produto barato, é um produto acessível, é um produto que você pode encontrar e que fazendo direitinho ele vai te dar um resultado legal. Então eu vou ensinar você a utilizar e você utiliza e depois me conta aqui nos comentários se você já usou, se você gosta, se você já viu, né, que tem para algumas pessoas é novidade, para outras elas já conhecem. Eu estou falando, gente, desse tônico aqui, ó, de fortalecimento de cabelo, que ele é da gota dourada, ele contém óleo de rícino, que a gente já sabe que o óleo de rícino é excelente para crescimento de cabelo e também para queda, né, ele evita a queda de cabelo. Então, esse tônico em específico, ele tem uma coisa bem legal, ó, que ele tem um tipo, da gota dourada, que ele tem um tipo aqui de aplicação. Então, ó, se vocês olharem aqui, vocês vão ver que tem ali tipo uma dosagem, né, é uma quantidade, ele tem uns números, tá vendo? Então, cada número corresponde a uma dose e aí você consegue dosar a quantidade dele certinha para você poder utilizar no seu dia a dia ali, sem erro, porque muitas vezes a gente fica em dúvida, quanto que eu devo usar, qual a quantidade que eu devo utilizar. E aqui ele já vem com essa marcação da dosagem, né, é bem legal isso. Então, tem aqui a primeira aplicação, a segunda, a terceira, vai até a nona aplicação, esse vidrinho de 100ml, que aí ele tem 100ml. Então, como que é a forma de utilização, assim, né? A gente consegue agitar bem e utilizar na raiz, com o cabelo limpo, gente, sempre depois que você lavou o cabelo, que o seu cabelo estiver seco, inclusive, você vai aplicar essa dose no couro cabeludo. Quando você aplicar, você vai fazer algumas massagens com a ponta dos dedos. Mas não é para fazer arranhar a cabeça, machucar, não. É uma massagem para estimular o couro cabeludo. Você vai fazer um estímulo, né, para que ali o folículo piloso, ele ative e receba os nutrientes ali do óleo de rícino que contém aqui no tônico para o cabelo. Que contém também os ativos para que ele tenha um crescimento, para que ele tenha ali um tratamento anti-queda. Então, não basta você comprar, você tem que usar de forma certa, de forma correta. Então, lavou o cabelo, tá com o cabelo sequinho, vai lá, passa, aplica direitinho a quantidade, faz a massagenzinha gostosa na cabeça. Ali, vai fazendo a massagem. Fez a massagem, aguarda duas horas, duas horas. Depois de duas horas, você lava, enxágua bem esse cabelo, para você retirar o tônico. Sempre que a gente compra um produto, a gente faz o testezinho de toque. Então, antes de você utilizar no cabelo, faz um teste no braço, faz um testezinho atrás da orelha, para que você faça o teste de toque, que é importante para você ter o resultado. Ele estimula o crescimento, ele reduz a queda, ele combate a caspa, ele ajuda na oleosidade, ele ajuda na coceira, que às vezes a gente, com calor, coça muito a cabeça. Então, ele tem essa ação durante duas horas. Após duas horas, ele deixa de agir. Então, é bobagem você deixar mais que duas horas no cabelo. Se você quiser, tudo bem, mas o ideal é que você tire esse excesso, que você retire ele após as duas horas, tá? Então, é isso. A gente vai finalizando por aqui, ó. Não esquece, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu respondo para vocês. E aí a gente vai conversando aqui também, tá bom? Não esquece de deixar a curtida no vídeo. Muito obrigada e até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho